Agora sim! Sejam bem-vindos, queridos! Agora sim, agora com a pompa e circunstância necessária. Tudo bem? Sejam bem-vindos, aí a gente deixou tudo preparado para vocês poderem curtir a casa nova. Podem ficar aqui na frente do pneu dianteiro aí, que vocês são as estrelas hoje. Tá certo, queridos? Coisa boa estar aqui com vocês, que vocês possam aproveitar essa casa aí com tudo que vocês merecem aí na estrada. Temos certeza que vai ser um período de muita alegria na vida de vocês e muitas realizações. Então aproveitem essa casa, temos aqui um cartão para ler para vocês e para começar esse dia de entrega aí, para que vocês possam aproveitar da menor forma possível. Roberto e Fabiana, que bom que chegou o dia de vocês chegarem à nova casa. Preparamos tudo com todo carinho para que as jornadas que os esperam sejam repletas de alegria e das realizações que vocês buscam ao se conectarem a esse sonho. Aproveitem cada nova descoberta com muita alegria e paixão pela vida. Obrigado por serem parte da família Santo Inácio, com o carinho de toda a nossa equipe. Isso aí, queridos. E agora, tá com vocês aí. Só entrar na casa nova. Por favor, fiquem à vontade, gente. Primeiros anos. Isso aí. Aí. Não preciso mais montar barraca. Não. Olha só. Aí sim, né? Nossa, aí, ó. Ficou bonita a casa. Ficou lindo, ficou lindo. Já pegamos essa semana, já tem o feriado, né? Isso, já dá para aproveitar. Vamos aproveitar. Isso aí. Ó, gente, a gente deixou tudo aí preparado para vocês. Tem algumas lembrancinhas para vocês aproveitarem. Isso aí. Muito bem, queridos. Então, nesse momento aqui, a gente finaliza a entrega. Agradece vocês também pela parceria e deseja, como a gente já desejou antes, muitas felicidades para vocês nessa trajetória agora. E deixamos o espaço aberto também, se vocês quiserem compartilhar como é que foi a experiência de vocês com a gente. Não, foi ótimo. Foi um sonho que a gente está realizando, depois de tanto tempo. E estamos só começando a jornada com eles agora. E com certeza a gente vai, nós vamos nos ver muito ainda e vamos ter muita alegria e vamos compartilhar muito a foto de viagem, né, mano? Isso aí, com certeza. Estamos juntos a partir de agora que a história começa de verdade, viu? Isso aí. Temos mais um brinde ali, consegue pegar para a gente o Estevão? Está ali do lado, no esconderijo secreto que a gente sempre bota, né? Um brinde extra para vocês comemorarem a casa nova. E a gente lembra sempre também que quando vocês estiverem passando aqui para o gramado, aqui é a casa de vocês também, então aproveitem para passar. aqui, aí, ó, para comemorarem a casa nova.